Roberto Cabrini traz agora revelações sobre o caso dos três jogadores de futebol suspeitos de agressão e estupro contra uma mulher de 27 anos. Um dos principais suspeitos quebra o silêncio. O A818. Uma investigação exclusiva. Os diferentes ângulos de uma longa noite. Em busca de respostas, percorremos o rio, atrás dos principais envolvidos. Estivemos nos lugares mais importantes. Em um fim de uma tarde chuvosa, desta semana, me encontro com o assustado João Diogo em um ponto combinado no Rio de Janeiro. Uma entrevista exclusiva com um dos principais acusados, que pela primeira vez aceita ser confrontado. Boa noite, João. Boa noite. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Qual que é a sua expectativa para essa nossa conversa? As expectativas são as maiores possíveis, né? De relatar o que realmente aconteceu com a verdade do outro lado. Como é que você está nesse momento? Eu me sinto bem, me sinto feliz pela oportunidade de poder estar me esclarecendo. É a primeira vez que eu venho publicamente falar sobre esse ocorrido e apenas mostrar minha inocência. Aos 23 anos, ele sabe que está em um momento crítico de sua carreira pelos reflexos daquela madrugada. Mesmo tendo sido o herói de uma importante conquista de seu time. João Diogo, você tem consciência da gravidade das acusações que pesam contra você? Eu tenho consciência, sim. Aliás, eu estou muito triste com as acusações que fizeram sobre mim, porque eu sou inocente. E a minha família também está muito triste, porque imagina você, um pai de família ou uma mãe, receber a notícia de que o seu filho está sendo acusado de uma coisa que ele não fez. O atacante João Diogo nasce em Belém do Pará. Foi revelado pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Se profissionalizou no Figueirense de Santa Catarina. E já jogou, inclusive, na Ucrânia. Ele esteve emprestado a Caldense de Minas, onde teve o contrato reincindido por indisciplina. O que aconteceu exatamente? Foi um problema interno que eu acabei tendo com os diretores e acabei reincindindo o meu contrato. O clube reincindiu? Isso. Porque entendeu que teve um ato de indisciplina? Correto. Relacionado a um vídeo? Isso. Você pode explicar o que aconteceu? Era um vídeo de uma confraternização minha com outros atletas. E então a Caldense entendeu, era no momento de folga nosso, que vale frisar isso, e então a Caldense entendeu que eu tinha postado coisas que iam sujar a imagem da Caldense, pressupôs isso. Então decidiu por, optou por, rescindir o meu contrato. Esse fato não faz dele necessariamente um abusador sexual, como agora está sendo acusado. Mas tudo vem à tona em um momento como esse. Sinceramente, eu estou diante de um estuprador? Não. Você não está diante de um estuprador. Você abusou sexualmente de uma mulher de 27 anos? Em nenhum momento eu abusei, eu fiz qualquer coisa, eu tive qualquer tipo de relação com essa moça. Estrela, estrelas em um tradicional clube de futebol, acusadas de agressão e de estupro. São os jogadores Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Ratamoto, o Dudu. Todos o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Deveria ser apenas uma noite de celebração. No dia anterior, o Botafogo derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 na Casa do Aniversário e garantiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a comemoração se tornou grave denúncia. O fato ocorreu numa madrugada de domingo para a segunda, mas a gente viajou na sexta-feira para o Rio de Janeiro, atrás de um objetivo, em busca de uma conquista, que para todos nós era muito clara, que era ganhar o jogo e voltar para Ribeirão com acesso. Você foi o herói dessa conquista? Não só eu, como todos os meus companheiros. Você fez o gol da vitória? É, o gol foi meu, mas sem a ajuda deles eu com certeza não teria conseguido. Esportivamente, um momento muito especial na sua carreira? Sim, com certeza. Foi o ano da minha vida, da minha carreira profissional. E eu estou muito orgulhoso da temporada que eu tive. A minha família está muito orgulhosa da temporada que eu tive. porque poucos têm o poder de superação, de vencer obstáculos difíceis. E na minha vida toda, a minha vida pessoal, a minha carreira toda, eu venci obstáculos difíceis. E eu tenho certeza que esse vai ser só mais um obstáculo vencido por mim. A vítima do processo decidiu mostrar o rosto depois de relatar ter sofrido ameaças e intimidações pelas redes sociais. Boa tarde, Alcimara. Obrigado por ter vindo. Como é que tem sido esses dias para você? Cansativo. Estou exausta mentalmente, fisicamente. Tem valido tudo a pena? Tem. Vai valer a pena. No final vale a pena. A verdade sempre sobressai. Esta é Alcimara Ventura, 27 anos, natural do Amazonas. Vive no Rio há sete meses. Quem é Alcimara? Alcimara é uma mulher, mãe, né? De duas filhas lindas, indígena. Casada, fui casada, né? Há seis anos. É, né? Estou em fase de separação. Vim para o Rio, né? Um acordo entre eles, para a adaptação das crianças, para a avó ficar perto, né? Ficar um ano no Rio. A Alcimara também é uma mulher sonhadora, uma mulher que quer seguir em frente, quer educar as filhas delas, quer mostrar o que é certo, o que é errado. Em todo esse episódio, você chegou a ser identificada com o modelo e eu sei que você não gostou. Por quê? Não, não gostei porque eu não tenho registro de modelo. Alcimara, como é que você define esse momento da sua vida? Eu acho que é um momento de incertezas. Nós, mulheres, não somos objetos. Não importa, né? Como vai estar vestida ou o lugar que esteja, nós só queremos respeito, coragem, né? Para denunciar, para falar, né? Para ir para buscar a justiça. A história começa nesta boate da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vou numa boate para me divertir. Divertir, sair, me divertir e depois ir para casa. Uma mulher qualquer que saiu para se divertir e depois, né? Semana toda pela frente. Aqui o centroavante argentino, que joga no Botafogo de Ribeirão Preto, Lucas Elgado, de 27 anos, conhece Alcimara. Ele te chamou atenção? Ele me chamou atenção. Ele era alto. E vocês começaram a conversar? A gente começou a conversar, a gente trocou beijos, a gente ficou na boate, né? Trocou beijos, dançou juntos. O que eles combinam? E quase no final, ali por volta das quatro, ele falou, vamos embora. Aí eu falei, né? Para onde? E ele falou, vamos para o meu hotel, que daqui a pouco o meu ônibus vai sair. O que eles decidem? Essas perguntas estão na origem de toda apuração. O que você viu exatamente naquele momento? No decorrer da festa, eu vi que ela e o Delgado estavam trocando beijos e estavam curtindo como um casal feliz. Então, eu não prestei muita atenção neles, porque eu estava com outros amigos e a gente estava comemorando outra coisa. O Delgado comunicou a todos nós que ele estava indo embora e a moça e o rapaz, o irmão dela, foram com eles. Então, como eu e os outros rapazes ainda tínhamos tempo, a gente estava aproveitando, queria aproveitar o máximo da festa e então a gente ficou na festa e eles seguiram. Só nos comunicou que estavam indo embora. Quando vocês deixam a boate por volta de quatro horas, vocês sabiam que o Delgado estava com a Alcimara no hotel? Não, nenhum de nós sabíamos que ele estava no mesmo hotel que a gente estava concentrado. Você está sendo totalmente sincero? Com certeza.